Pessoal, vamos falar sobre a falta de luz da Argentina. O pessoal de Buenos Aires teve um apagão no último dia do ano. Vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Eder Sena e povo político. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. No final de ano, teve falta de luz e mais de 40 mil pessoas ficaram sem energia elétrica em Buenos Aires. Isso é uma coisa que tem acontecido com alguma frequência. Talvez o seu Jair possa oferecer alguma ajuda para o pessoal lá. Enfim, mandar umas pessoas para ficar lá mexendo coisa no almoxarifado. Enfim, isso é um problema que tem se repetido na Argentina tipicamente por quê? Porque você teve um congelamento de tarifas de energia por motivos populistas e você começa a ter, ninguém mais tem interesse em gerar energia, você acaba tendo falta de investimento e no final é isso daí. Essa falta de investimento durante a pandemia acabou sendo ocultada. Por quê? Porque durante a pandemia a economia cresceu muito pouco ou não cresceu. Então, no final das contas, você não teve esse problema justamente, adiou esse problema justamente por conta da pandemia. Mas no momento que acaba a pandemia, que a atividade econômica começa a se reaquecer, automaticamente esse problema surge com muita força. Foi o que a gente viu também na China, eu expliquei para vocês. A China também tem esse negócio, uma economia que cresce muito rápido, então você tem muitos investimentos em novas usinas, novas fontes de energia e coisa e tal. Com a incerteza da doença, o pessoal parou de investir lá na Argentina. Com a incerteza da doença e com a questão da insegurança jurídica, da insegurança econômica que você tem lá com o presidente esquerdista, muito pouca gente tinha interesse em investir em geração de energia elétrica. No final das contas, isso não deu problema no primeiro momento. Por quê? Porque no primeiro momento, realmente, o consumo caiu por conta da pandemia. As pessoas estavam trancadas em casa, não podiam sair. Então, naturalmente, você acaba tendo menos gasto de energia. No momento que isso acabou, meu amigo, você vê uma explosão de energia e problemas desse tipo. Mas veja bem, o que a companhia de energia elétrica está culpando não é a incompetência do partido político de lá, não é a incompetência da esquerda, não são regras absolutas. Segundo a companhia de energia da Argentina, a culpa é dos mineradores de bitcoin pelo apagão. Olha que coisa, hein? Mineradores de bitcoin, que coisa. Esse negócio de energia elétrica reclamar de quem gasta muito é curioso, né? Porque, pensa bem, é uma empresa que vende um produto. Você está reclamando que tem muita gente comprando o seu produto. Você não deveria reclamar disso, você deveria achar ótimo. Pô, que bom, eu tenho demanda, tem mais gente querendo comprar meu produto, que coisa ótima. Quero vender mais. Qual que é o problema disso daqui? É o que eu falo, né? Quando você cria um monopólio, você gera ineficiência. Porque o cara sabe que ele vai ter aquele recebimento mesmo, não tem o que fazer, não tem investimento em geração, não tem nada. Mas, no final das contas, fica nessa situação, tem aumento de demanda e não consegue atender isso daí, né? Veja, eu não creio que seja a mineradora, os mineradores de bitcoin que estejam causando o apagão, não, tá? Isso está parecendo muito aquela busca por desculpa para a sua incompetência, né? Até porque, é o que eu falo, aqui no Brasil, e na Argentina eu acredito também, eu não sei como é que está a tarifa energética na Argentina, aqui no Brasil é proibitivo você minerar isso daqui. A menos que você tenha um gato numa favela e você não pague energia elétrica, se você paga energia elétrica, aqui no Brasil é inviável, você gastaria mais de energia elétrica do que receberia de bitcoin, né? A outra alternativa é se você tem uma fonte própria de geração de energia elétrica. Se você tem, por exemplo, painéis solares, ou tem uma pequena usina hidrelétrica na sua casa, né? Eventualmente, quem tem fazenda, quem tem sítio e tem uma corredeira, tem um riozinho com desnível, né? Pode fazer uma pequena central hidrelétrica. Isso existe, existem projetos por aí, tem até empresas especializadas nisso. Como o nome diz, é uma central hidrelétrica pequena, né? É muito menos complexa, gera muito menos energia, mas é uma energia que está ali para você, você pode usar ela para o que você quiser. Tem um monte de licença também, tá? Enfim, no final das contas, está aqui o pessoal culpando mineradores de bitcoin. É, meu amigo, o governo não gosta de bitcoin. O que ele puder fazer para culpar o bitcoin, ele vai fazer. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.